Não é amor, isto que sinto por ti, não é amor, este sonho em que contigo vivi. Não é amor, este viver peregrino, caminho aberto de estrelas, onde segue o meu destino, julgas talvez que te minto e não tenho coração. Mais do que amor o que sinto chega a ser adoração. Não é amor, isto que trago comigo, é tudo apenas um sonho que eu ando a sonhar contigo. A CIDADE NO BRASIL Julgas talvez que te minto e não tenho coração. Mais do que amor o que sinto chega a ser adoração. Não é amor, isto que trago comigo, é tudo apenas um sonho que eu ando a sonhar contigo. Não é amor, meu amor.